O microfone é articulado aqui. É, é bom, é bom. Boa noite a todos. Começando o primeiro inaugurando, na verdade, né Rui? O nosso bate-papo de primeiro aqui. O meu convidado, assim, que eu queria muito trazer aqui. Há muito tempo eu estou batendo nessa tecla para vir. E eu falei para ele que ele também seria um dos convidados. E hoje ele está fazendo essa abertura top aqui para a gente. Rui Girardello, o nosso diretor de esporte da cidade de Contenda. Muito obrigado, Rui, por ter aceitado esse convite. Valeu, Mãe, obrigado. Eu que agradeço, assim, é uma honra muito grande. Principalmente você é o primeiro, né? Vai ficar para a história. Com certeza. E faz tempo que a gente estava combinando para ter essa conversa. E assim, vamos falar um pouquinho do esporte de Contenda, um pouquinho de esporte em geral, né? Muitas coisas que a gente pode contar aí para os nossos internados, nossos ouvintes. É isso aí. Então, Rui, para começar, eu vou pedir para que você se apresente para o pessoal, né? Como eu falei para você, né? O pessoal, o Rui está há quanto tempo já no cargo ali, já, Rui? Está fazendo um ano e três meses que eu estou no cargo. Infelizmente, tem gente que não se informa e não sabe quem é que está ali no cargo na frente da direção, né? Então, eu vou pedir para que você se apresente. Fale um pouco de você para o pessoal, né? Por favor. Então, meu nome é o professor Rui Gerardello. Eu tenho 58 anos. Sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. Dispoço de graduação também na Federal. E mestrado também na Federal. Então, sempre na área de treinamento esportivo. Esportivo. Atuei em várias áreas na Educação Física desde que eu comecei. Desde com aulas de natação, ginástica, com academia, com futebol. Eu fui preparador físico infantil do Curitiba já. Eu, na verdade, cresci dentro de um campo de futebol. A minha família, meu avô, jogava no palestra de Itália, no antigo palestra de Itália, que daí virou Colorado, né? Junto com o ferroviário, com a Britânia. Viu Colorado. E aí eu cresci dentro do... Porque eu era mascotinho no Colorado. Então, eu acompanhei futebol dentro do campo muitos anos, desde criança. Então, assim, eu conheci grandes técnicos. Eu vivi dentro do vestiário. Eu vivi muita coisa dentro do futebol. E quando eu entrei para fazer Educação Física, a primeira ideia era trabalhar com futebol. Mas aí houve um desencanto, assim, da minha parte com futebol. E eu acabei não seguindo a carreira, né? Conheci outros esportes. E eu me apaixonei pelo handball, que foi a modalidade que mais me projetou. Então, eu cheguei à seleção brasileira, seleção francesa, fui campeão brasileiro, vice-campeão pano-americano. E fui desenvolvendo a carreira dentro do esporte, né? Atuei muito na parte de organização de eventos. Trabalhei com muita... Até para o Comitê Olímpico Brasileiro, em jogos escolares. E participei de muitos eventos. E a minha vida, a carreira toda, foi voltada, assim, para o esporte. Para o esporte, né? Para a comunidade esportiva. Legal. E como surgiu esse convite para você chegar aqui na cidade contendo? Você é aralcariense, né? Não, eu sou de Curitiba. De Curitiba mesmo. Mas teve um trabalho em Aralcário, parece? Eu tive um trabalho, eu montei uma equipe de handball para eles em 2000 e... Se eu não me engano, 2003 ou 2004. Faz uns 20 anos, ou menos. Olha aí. Mais ou menos nesse período. Mas foi uma passagem meio curta. Legal. Minha carreira realmente foi em Curitiba. Eu comecei... Eu vim para cá, desculpa. Para quê? A minha esposa é daqui. Olha aí. A família dela toda é daqui. E eu vim para... Eu queria fazer um projeto de handball aqui, como eu tive um projeto muito vencedor lá em Curitiba. E eu queria implantar aqui. Porque as crianças aqui são muito talentosas. A verdade. A gente acompanha dentro das escolas, as crianças são muito talentosas. Eu acho que aqui poderia fazer um belo trabalho. E aí entreguei o projeto para o Fernando Gomes, nosso chefe de gabinete. E ele lembrava de mim, porque a filha dele era jogadora de handball também e foi minha adversária. Foi? Em jogos escolares. E aí surgiu esse convite. Essa vaga estava aberta, precisava. E ele me convidou e eu aceitei. E foi um desafio grande, porque a Ponteira está muito carente de projetos e de ideias para o esporte. O que predominava mais aqui mesmo era futebol. Falava em futebol. Só futebol, futebol, futebol. Futebol, futebol, futebol. As outras modalidades, zero quase, né? Isso. Zero por quê? Porque as pessoas não têm oportunidade de vivenciar, de ver, conhecer uma competição. Por exemplo, trazer uma competição de atletismo para cá, porque não tem pista. Uma competição para o esporte de rembol, uma competição de outras modalidades, né? Lutas. Trazemos, por exemplo, eu quero trazer para cá um campeonato paranês igualitário. Boa, hein? Boa. E aí, para as pessoas conhecerem outras modalidades, tenham oportunidade de fazer outras modalidades. Mas isso parte da própria gestão que tem que oferecer para as pessoas, para as pessoas conhecerem. E aí, o nosso espaço não é adequado. Nós temos um ginásio só, em condições de fazer evento, que agora vai ser reformado. Então, a ideia era essa. A ideia é ampliar a oportunidade para as pessoas fazerem esporte aqui em contato. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Legal. Além do futebol, Rui, que aqui na cidade, que nem você falou, prolifera o futebol futsal, o futebol de campo. As modalidades que a prefeitura, juntamente com o departamento de esporte, vai dar prioridade assim? Então, nós temos três níveis de esporte. Nós temos o esporte escolar, o esporte de rendimento, de treinamento e o esporte de participação. O esporte de participação é aquele que qualquer cidadão pode se envolver. Então, são as aulas de ginástica que nós temos, as aulas de dança, as aulas de karatê, que são para atividade física mesmo, só para você fazer atividade física. Nós temos o esporte de rendimento, que aí sim visa formação de atletas. Formação de atletas e rendimento esportivo, buscar competições e títulos, assim por exemplo. E o esporte escolar, que é aquele feito na escola, que para mim é o celeiro. É onde o esporte deve começar, qualquer um deles. E nós queremos atuar nas três áreas. Então, nós temos hoje, ainda estamos engatinhando nesses eventos. Então, nós temos atividades de participação, que são as aulas todas lá, as modalidades de ginástica, dança. Estamos entrando agora a parcerias para fazer corridas de rua, ciclismo, outras coisas. Nós temos o treinamento, o rendimento, que são as escolinhas e as equipes de competição. E nos escolares nós já estamos entrando dentro das escolas agora. Então, nós começamos com o projeto de rendimento, nós vamos colocar ginástica rítmica dentro das escolas e outras modalidades. Então, aos poucos, nós vamos colocando, ocupando esses espaços onde as pessoas precisam praticar esporte. Legal. Rui, em relação à impaciência, às vezes, das pessoas, tipo, que nem eu falo, a pessoa pergunta, pô, mas o campeonato não chega logo, não vem logo? Como está o efetivo para trabalhar em prol do esporte na cidade? Tirando você, no caso, que a gente vai lá toda vez que eu vou lá te encher o saco, né? Você está lá vidrado no computador, não consegue nem se levantar direito, porque eu sei que você está trabalhando. Mas, assim, falta efetivo para... É, assim, eu tenho hoje uma equipe muito boa, né? E que até o ano passado, com o que nós estávamos fazendo, era suficiente. Esse ano, com a ampliação das ideias dos projetos, nós precisamos de mais gente. Nós estamos contratando, é que nós estamos com dificuldade de conseguir profissionais que venham, consigam acompanhar o tipo de trabalho que nós fazemos. Porque currículos a gente recebe sempre, muita gente querendo trabalhar. Mas que não atendam aquela expectativa de fazer um trabalho no desenvolvimento que a gente tem. Eu dei aula há 18 anos no ensino superior, na faculdade, formei muitos professores, até o professor Júlio, Júlio, foi meu aluno da faculdade. E, assim, nós estamos com dificuldade de colocar as pessoas, porque eu cobro muito estudo, eu cobro muito planejamento, eu cobro muito a formação dos estagiários que estão lá com a gente, o Tamir, o Samuel, eles... Eu sempre falo, a faculdade de vocês é lá, a formação profissional de vocês é aqui. É onde eles estão aprendendo e eu cobro muita coisa deles, ensinamos muita coisa deles. Damos muita responsabilidade para eles também. E ali nós estamos perdendo. Mas nós temos necessidade de algumas pessoas, por exemplo, nós não começamos ainda a utilizar o campo sintético, porque nós não conseguimos uma pessoa ainda contratar para tomar conta e que possa dar aula também e que fique nos horários. Então, nós temos essa dificuldade de pessoal. Está funcionando, mas precisa melhorar muito nesse sentido. Em relação ao projeto Meu Cambinho, que é um sonho, como você falou para mim, de realização, eu uso playground lá também, como é bem legal. Já se tem esse... Além, como você falou, não tem uma pessoa para ficar lá. Mas é um planejamento de marcação de horários, assim. Isso. Já se tem? Tem sim. Inclusive, nós estamos já em contato hoje. Comecei essa semana em ter contato com as pessoas que já estavam no ano passado no futsal, que já tem os horários que nós combinamos e estava garantido. E nós temos vários horários ainda disponíveis. Então, as pessoas entram em contato com a gente. Depois, no final, nós deixamos aí os contatos direitinho. Mas as pessoas podem entrar em contato e agendar os seus horários. Vai funcionar mais ou menos assim. De segunda a quinta, das sete às dez da noite, vão ser grupos fixos. Então, as pessoas vêm sempre naquele horário, aquele grupo, fazer o seu treinamento, o seu joguinho naquele horário. Quinta, sexta, sábado e domingo, vai ser agendado. Então, assim, na segunda-feira nós fechamos o agendamento para o final de semana. Se você não conseguir no final de semana, você consegue no outro. Então, nós podemos atender aqueles que têm condições de ter grupos fixos e aquelas pessoas que eventualmente querem jogar. Então, você pode reunir o seu grupo e marcar para uma outra semana. Então, assim, a gente consegue atender todo mundo. Mas é mais ou menos assim que vai funcionar. Legal, Rui. O conjunto da obra, vamos dizer assim, você hoje está como secretário, diretor de esporte da cidade de Pontinha. Mas, assim, você é livre para trabalhar à vontade lá? Como é que funciona? Sim, a gente tem total confiança do Fernando Gomes e do prefeito Mostar. Eu sempre digo assim, papel branco e caneta cheia. Então, assim, nós temos liberdade para desenvolver os projetos. Claro que passa por aprovação, mas, assim, dentro de uma área de atuação nós fazemos muitas coisas. Estamos desenvolvendo todas as ideias que nós queremos, que nós colocamos no papel. Elas estão saindo aos poucos. É que, assim, às vezes não aparece porque são coisas muito complexas. Porque não se faz da noite para o dia. Eu quero falar um pouquinho mais para frente sobre a questão de política de esportes. Sim, fica à vontade. Porque, é assim, vamos entrar já nessa situação. Sim, fica à vontade. Para as pessoas entenderem como é que funciona. Porém, nós não temos uma secretaria ainda. As secretarias, nós estamos trabalhando, nós estamos em vias de ser criada. É a secretaria de esportes que vai desmembrar da secretaria de educação. Então, como é que funciona? Hoje, em muitos municípios, e funcionou no estado do Paraná há muitos anos. A mãe entra prefeito e aí ele colocava lá um diretor de esportes e esse diretor ia lá e fazia, vamos fazer um projeto de ginástica, vamos fazer um projeto de aulas na praça, vamos fazer um projeto de caminhada, vamos fazer... Aí, terminava a gestão mais tarde, entrava lá o prefeito Rui. Rui colocava um outro diretor de esportes lá e falava, não gosto desses projetos, vou fazer outros projetos, vou fazer um projeto de aulas de lates, vou fazer... E acabava com os projetos que existiam, ele não gostava do basquete, não gostava do futebol, então ele colocava vôlei, vôlei e rock. Olha aí. E assim, você nunca tinha uma continuidade, de novo, nos programas. E isso fazia com que você não desenvolvesse a longo prazo, você acabava nunca terminando. De uns anos pra cá, até por coincidência, a pessoa que fez o mestrado comigo, o professor Gilson, o trabalho do mestrado dele era detectar e saber como fazer políticas de esporte. E ele fez o trabalho dele, e hoje todo o trabalho do governo do estado é baseado nisso. Como é que funciona? O governo do Paraná tem um projeto chamado O Esporte Que Queremos. O Esporte Que Queremos é um conjunto de leis, é uma lei que tem uma política municipal de esporte. Todos os municípios do Paraná vão ter que implantar daqui a algum tempo. Então, o que funciona? Existe uma consulta pública, é feito um projeto, esse projeto é aprovado, e o município passa a ter um conjunto de leis que não são projetos. Então, quando uma reta sair da prefeitura e entrar no seu ruído da prefeitura, não vai mudar. Então, assim, a lei vai dizer que vai ter que ter aula disso, aula daquilo. Obrigatório. Isso é obrigatório, projetos com pessoas com necessidade. E é assim que funcionam as políticas de esporte. O Paraná, hoje, é o número um do Brasil em esporte. É o estado mais desenvolvido, é o modelo para o Brasil inteiro. Por quê? Por causa dessa organização. Todos os municípios estão sendo cadastrados, estão recebendo material esportivo, a organização dos jogos oficiais, todos os jogos abertos, jogos da juventude, jogos escolares, jogos da master, todos eles são extremamente profissionalizados. Tudo. Tudo é muito profissionalizado. Por quê? Por causa dessas políticas de esporte. Então, hoje, se não dá o governo do estado, essas políticas vão continuar. O mesmo projeto. Quem entrar vai ter que continuar os mesmos projetos, porque é lei. Mesmo quem não goste da modalidade. Mesmo quem não goste da modalidade. Ele vai ter que apoiar todo o plano de esportes que fica no município. Legal. E nós já ajudamos aqui do professor Joran, que estava no time, ele fez uma grande coisa. Verdade. Ele já deixou pronto o Conselho Municipal de Esportes. Esse está o fundo do Municipal de Esportes. Então, com esse, esse é um grande passo, Joran. Então, agora, nós vamos dar entrada no projeto Esporte que Queremos. Vamos passar por avaliação, passar por votação. É montada uma comissão de pessoas da comunidade. Eu posso até convidar o Barreto para fazer parte dessa comissão. Isso é aprovado e o governo do estado aprova e nós vamos receber lá o ceno ouro. Hoje nós temos só o ceno bronze. Eu vi recentemente recebê-lo ali, né? Isso, exatamente. Daí nós vamos passar por prata e como implantar o esporte que queremos, receber o ceno ouro. Daí é verba que vem para o município, é eventos que vem para o município. São oportunidades, assim, para não para mim, nem para você, para os atletas, para as pessoas que fazem ginástica, que usufruem do esporte no estado ou dentro do município. Então, assim, essa organização é muito importante. Se você quer ter um esporte, daqui uns quatro, cinco anos. Rui, eu queria perguntar para você também sobre as mídias sociais do Departamento de Esporte. Porque a gente sabe que o Marreta não dá conta de tudo. E, assim, o Marreta não é ligado à prefeitura. É uma coisa à parte. Mas é como a gente tem um bom relacionamento, né, Rui? A gente sempre conversa. O Rui está aberto a colocar o que ele quiser aqui, né? Se você quiser postar e tal. Mas as redes sociais hoje sabem que pronifera, principalmente o Instagram, né? E como estão as redes sociais do Departamento de Esporte? Então, nós tínhamos uma, quando nós entramos no ano passado, nós tínhamos uma orientação para que nada saísse sem passar pela comunicação da prefeitura. E, assim, ela está muito sobrecarregada. Então, nós tínhamos essa dificuldade de fazer uma comunicação melhor. Então, agora nós estamos, nós estamos, demos esse primeiro passo de começar a fazer divulgação dos nossos eventos, das nossas atividades. E aí, realmente, entra a questão que você falou, né, de pessoal. Nós não temos uma pessoa para fazer isso. Quando virar a secretaria, aí sim. Aí nós vamos ter mais pessoal e aí nós vamos poder coordenar melhor essa comunicação, que eu acho fundamental. Nós temos alguns eventos, assim, que estão de dificuldade de sair por problema de comunicação. Olha aí. Então, assim, a gente sabe que isso é uma coisa a ser melhorada. Nós estamos trabalhando com isso, estamos com ideias, mas realmente só vai melhorar quando nós tivermos uma mudança da estrutura de uma forma geral. Então, quando virar a secretaria, isso vai melhorar bastante. Nós vamos poder atuar mais no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais. Eu só vou deixar claro, pessoal, que eu sou totalmente a favor, Rui, que todos, times de futebol, equipe, façam uma rede, uma página, que nem a prefeitura. Então, assim, não me sobrecarrega. Agora o tema que eu vou perguntar para você, Rui, é sobre os campeonatos, as datas, a previsão do que vem por aí nos próximos meses. O que vai acontecer agora, agora nós vamos virar com o futebol, porque agora começa a chegar o final do semestre, nós já estamos preparando a segunda Copa Bosch. Então, ela ainda está, por exemplo, nós estamos desenvolvendo, mudando o regulamento, para facilitar para os clubes o processo de inscrição, que vai ser todo informatizado, como entrar no aplicativo, pessoalmente, nós vamos agilizar muito mais essa inscrição, esse processo de inscrição. Arbitragem é uma coisa que encarece muito a competição. Não tem ideia do preço que está na arbitragem, e a gente não tem certeza se vai conseguir uma arbitragem de qualidade. Então, assim, é uma coisa que nós já conversamos com várias pessoas, empresas, e a gente teve orientação e nós estamos trabalhando agora para mais uns 15 dias, isso a gente tem que estar rodando. Para ir em julho, a gente já começa essa Copa Bosch. Então, assim, a gente espera aí oito equipes novamente, no quadro principal, na categoria principal, oito equipes, no mesmo formato, duas chaves, duas filhas semifinal a final. E aí nós vamos fazer também, então deve começar aí por julho, mais ou menos, os detalhes de julho. Aí nós temos uns um 40 a mais que nós vamos fazer esse ano. Então, vamos ver a procura, a quantidade de equipes, o que nós vamos poder fazer. E aí nós vamos ser também um campeonato feminino, o FUDSET, que nós fizemos o torneiozinho, sei lá, na retrasada, foi um sucesso, né, e nós queremos fazer um movimento um pouquinho mais estendido. Infelizmente, eu não pude ir lá. Pois é, foi muito legal. As meninas, assim, uma aula de esportividade, elas jogaram, elas se divertiram, elas se confraternizaram, sabe? Foi um exemplo, assim, foi muito prazeroso ficar lá, não só organizar para as meninas, foi uma coisa bastante simples, né? Assim, gera um evento de boa tarde, mas assim, premiar e conversar e tal com elas, elas se divertiram, foi bastante interessante. Gostei muito da experiência do FUDSET. do FUDSET. Espero que tenha bastante equipes que deram um evento bem extenso, assim, pra gente poder fazer. Legal. Rui, eu queria que você explicasse mais com o pessoal sobre esse evento do 40+, porque às vezes o pessoal pergunta, aqui na cidade de Contenda, o veterano, ele é formado muito por jogadores de 35 anos. Então, como você falou, 40+, então seria jogador de 40 anos pra cima. É isso. Explique bem com o pessoal. Então, assim, isso ainda pode mudar, né? A ideia inicial realmente era simulenta. Porque em um dos jogos oficiais do Estado hoje, da Paraná Esportes, você tem o Paraná Bom de Bola, que era um antigo, um piá bom de bola, não sei se vocês tiverem. Antigo, a Paraty e tal. Paraty, isso. E ele foi transformado... Dei, o Lebrevô lá, tal. Exatamente. E ele foi transformado no Paraná Bom de Bola. Então, eles têm o GEPES Bom de Bola, que é a versão escolar, que é 17 anos. Pode ir, pode ir. Eles têm o Paraná Bom de Bola, versão 18 anos, sub-18, que é a competição entre municípios. E aí tem o Paraná Bom de Bola, 50 a mais. Que é uma competição oficial de Estado. Então, a primeira ideia era fazer 50 a mais. E aí, conversando com o pessoal aqui, falou assim, não, não vai dar muita equipe, tem muita gente que joga, mas é na categoria 40, 40, 40, 40. Então, falando com o outro, a gente foi assim, e aí ficou 40. Eu acho que, no 35, eu não sei se já... Você mata o pessoal daí já, depois dos 45, você já acaba matando. Bem complicado. O ideal seria fazer três categorias, talvez 35, 45 e 45 mais. Mas não tem condições necessariamente nesse momento. Então, nós temos que escolher uma categoria para fazer veterano. E eu acho que o 40, ela fica no meio-tempo. Ela fica no meio-tempo. Mas isso aí, se alguém tiver alguma sugestão... Pode chegar lá e falar com você. É, porque eles têm planejamento ainda. Mas vai sair, vai sair. Nós vamos fazer. Em relação ao campeonato municipal da Copa Bocha, vai ser aberto para outras equipes de fora? Não, ou só o pessoal daqui? Não, é só para o pessoal daqui. Em relação ao título de eleitor. É, isso é uma coisa que nós, como eu falei, nós estamos lendo e mexendo no regulamento. Esse é um dos pontos mais importantes que nós estamos discutindo ainda. E eu vou passar ainda para o Fernando Gomes, o prefeito, porque nós temos uma ideia, eles têm outra, nós estamos discutindo isso. Porque tem alguns detalhes que são meio delicados. É, as perguntas que mais chegam para mim, não é essa aí. Então, a gente não tem como cravar agora exatamente contos de fora. Isso aí é um detalhe que nós vamos definir ainda. Mas, assim, a gente vai aceitar direto de fora e a questão da documentação, que é uma coisa que ainda tem que estar se discutindo. Tem, de repente. O futebol, ele precisa ter uma visão um pouco mais de esporte. E não de tanta competição. Por mais que ele seja uma competição, as pessoas têm que ir com um outro espírito. Se você... Vamos pegar os extremos. Vamos pegar os extremos. Você pega uma competição de futebol, que foi aquela final lá. E você pega... Você vai numa escola e vai assistir uma competição de ginástica. Como... Eu fui... Algumas vezes fui com as meninas na ginástica do Colégio Marista ali em Ilocal. É um ambiente completamente diferente. Completamente diferente. Então, seria assim. Porque o ambiente expositivo os pais torcem para sua filha, mas torcem para a filha dos outros da outra equipe não errar, não cair. Não se machucar. Sim. Então, assim, é um ambiente completamente diferente. E nós não vamos conseguir melhorar o nosso futebol aqui se nós não tivermos um ambiente diferente. começando pelos dirigentes. Isso é uma crítica agora e eu falo diretamente para eles. As pessoas... Nós estamos numa competição amadora, mas, assim, as pessoas precisam entender que algumas coisas não são mais amadoras. Entendeu? Amadora no nome. Depois eu vou falar sobre... Pode falar. Arbitragem e Ibeira 15, 20 mil reais. Custo direto. Mais bola. Mais funcionários. mais... O custo de trabalho é só o campo. Mas... Sabe? Então, você vai colocar esse papel. É um investimento alto. Sabe? Para as pessoas chegarem lá e não levar a identidade. Para as pessoas não ir lá e não preencher, simplesmente não preencher uma ficha. Para as pessoas ir lá e reclamarem e querer sair no tapa porque o árbitro marcou uma falta ou deixou de marcar uma falta. Então, assim, tem muita... Como você falou, as pessoas deixam de ir para uma competição e não têm ideia de quanto... Envolve e envolve. Nós vamos agora para os Jornos da Juventude. O custo disso é muito alto. Para nós e para o governo do Estado. Hoje, o governo do Estado, se você... Antigamente, eles não estavam nem aí. Se você marcar refeitório e não for, você vai para o julgamento. Antigamente, as pessoas no mercado faziam comida para mil pessoas e apareciam duzentas. Certo. Então, hoje, eles estão controlando de uma forma muito profissional e muito dinheiro envolvido. Dinheiro público que tem que ser valorizado. Por mais que a arbitragem seja ruim, que a bola não seja boa, que o horário não seja... É um dinheiro que está saindo do nosso bolso, do contribuinte e ele tem que ser valorizado. As pessoas precisam respeitar para o queimar. Então, eles não são esportes profissionais, óbvio, que isso não é aceitável, mas, infelizmente, eu vou agarrar. É o que eu digo, né? No último... Municipal, você viu, você é escoltado, não tinha nada a ver com o assunto do futebol. Mas, você vê, Marito, assim, dirigentes não leram o reglamento. Nós fizemos uma coisa que talvez as pessoas nunca tivessem visto. Nós colocamos uma especialista em análise de desempenho da CBF, fazer análise de desempenho. As pessoas não olhavam se o jogador tinha cartão ou não. Então, assim, a gente não se sente motivado a fazer certas coisas porque as pessoas reclamam daquilo que não é o que estavam habituados, né? Ou seja, fazer uma pelada. A gente não quer fazer uma pelada, a gente quer fazer um evento organizado. Tem gente que reclamou da placa de substituição, tem gente que reclamou da papeleta da substituição, sabe? Então, assim, em coisas que a gente não sabe o que fazer, nem para agradável, é para você funcionar direito. Porque as pessoas boicotam, né? E aí, assim, às vezes dá vontade de você falar da vontade. Então, faz de qualquer jeito. Exato. Pegue a bola, jogue, quem ganhou, sabe? Então, é mais ou menos isso. Mas é engraçado porque tem muitos jovens que têm sonho de ser jogador profissional, né? E vai encontrar esse tipo de coisa lá. Exatamente. É sombra para assinar, é a hora certa de entrar para se aquecer. Então, tudo tem um momento, tudo tem um porquê, né, Rui? Tudo tem um porquê. Por exemplo, eu falei para os dirigentes, para o pessoal dos clubes, na reunião que teve, que eles estavam pensando em fazer uma liga. Eu falei, eu acho ótimo, fazer liga. Só que você tem ideia do que envolve fazer uma liga? Toda a parte burocrática, jurídica, de fazer uma liga, depois, administração, prestação de contas, não é brincadeira, não é você fazer, ah, vamos fazer, não é. Ele é muito profissional. Falei para eles, na reunião, até vou atualizar os números, que o governo tem um progresso chamado Pro Esporte. Pro Esporte é uma lei de incentivo que o governo dá, atende projetos com dinheiro de empresas. Então, o governo arrecada o valor de empresas e distribuir para projetos esportivos. Começou em 2000, 14, eu acho que 15, com 7, 8 milhões de reais. Recebi hoje, que já chegou agora tarde, atualização. O governo vai distribuir esse ano 54 milhões de reais em projetos de 100, 200 mil reais. Olha aí. Você tem ideia do que é isso? Então, se você tem uma empresa, uma ONG, ou uma associação que tem 100 fins educativos, que tem esporte por mais de dois anos, você pode dar a entrada num projeto desse. Se você for contemplado, você pode receber até 200 mil reais no ano para pagar a pessoa, para comprar material, para fazer viagens. Claro que tem que ser um bom projeto, porque o projeto é muito burocrático, passa por etapas, não é qualquer um que faz. Geralmente, ele contrata uma pessoa para fazer um projeto desse. Mas o profissionalismo que exige para você jogar um campeonato tomador. Por exemplo, você pega ali o Contendo. O Contendo hoje pode entrar num projeto social de futebol e arrecadar umas 200 milionais por ano. Basta ter uma pessoa que faça, a documentação está ok, que a gente sabe que está ok, e depois do clube paga alguém para fazer esse projeto e entra, se for contemplado, é 200 milionais por ano. Olha aí, dá para fazer muita coisa. Muita coisa, só que não é assim, não faz de qualquer jeito. É muito profissional. É muito profissional. As pessoas não entenderam que as pessoas para fazer esporte ou maduro hoje têm que ser adicionadas. Ler regulamento, saber interpretar regulamento, ter alguém de jurídico, atender o atleta, o atleta se machuca, o que você vai fazer? O atleta torce o joelho, precisa de uma cirurgia. Antigamente, ninguém dava bola para isso. Hoje, o clube toma um processo, a escola toma um processo se o atleta machucar jogando. Então, tudo isso tem que ser esmagado, por mais que o esporte seja amador. E as pessoas aqui, o que a gente quer que os clubes de contena se organizem para fazer uma liga, forte uma liga, muito bem administrada. Não simplesmente um grupo de clubes que joga só conforme os seus interesses. A hora joga como eu quero, com a minha camisa, no meu campo, meio de um amor. Não, né? Então, é mais ou menos isso. O clube, o futebol já deixou de ser amador, como o Rui falou, desde quando envolve dinheiro. Exatamente. Jogadores recebendo para jogar já deixou de ser amador. Exatamente. Exatamente. Então, eu falo para você, que nem eu tinha falado para o pessoal, que eu daria cinco anos para o futebol amador de campo acabar. Porque o grama sintética está valorizando o jogador, tem estrutura, está pagando o jogador, tem banheiro para tomar banho, tem um monte de coisa e os times de campo não se... Perfeito. E assim, tem competições. Tem competições. Tem competições importantes. Tem seleções. Bomba de gente. Tem seleções. Seleções vivas. Exato. Está crescendo, né? Está crescendo. Daqui a pouco vira o esporte do mundo. Pronto, é o que precisa. Vira o esporte do mundo. Então, assim, as pessoas estão de olho nessas coisas. Sim. E o nosso triste futebol amador, que é a origem, que é a raiz do futebol brasileiro, não evolui. É briga, é confusão, é tiro, não estou dizendo aquilo, mas a gente viu outras histórias no interior. É tiro, é agressão, é aquele, aquela coisa, é estádio sem condição, sem alambrado. Sem banheiro, burro. Poxa, aí complica, né? Sabe, veja, o próprio futebol profissional por quantos anos levou para melhorar, né? Os estádios serem adequados. Ah, mano, chega a luz, você vai numa segunda, terceira divisão, tem time aí que não tem banheiro adequado para receber. Não tem. Não tem. O Paraná não jogou esses dias, tem um time, acho que o Maringá, que foi para o jogo com 13 jogadores. Meu Deus, gente, que é isso? Sabe, então é o cúmulo do amadorismo. Sim. O cúmulo do amadorismo. É envolvendo tanto dinheiro e ainda não investindo no mundo do time. E o futebol brasileiro, eu acho assim, falando de futebol, né, que a gente gosta de falar de futebol. É. Eu assisti o Flamengo do Zico de 82, assisti dentro do campo, assisti o jogo. eu vi o Atlético do Washington e Assis, eu vi, eu vi assim, muita coisa do futebol. Assim, isso é exatamente diferente. É, infelizmente, até por causa de investimento mesmo, que nem você falou, a nata do futebol sai tudo, né? É. E daí, infelizmente, fica aquele nível um pouquinho mais inferior. então, o que acontece, o futebol brasileiro, é assim, o futebol brasileiro é revela, mas ele não desenvolve. É isso. É. Eu estava falando para o Fernando esses dias, Fernando, pensa bem. Então, vamos fazer o seguinte, proíbe o jogador que joga fora do Brasil de jogar na seleção. Mota uma seleção só com o jogador que está aqui no Brasil. Você acha que passa na primeira fase da Copa do Mundo? Não passa, não passa, né? Não passa. Faz uma seleção só com o jogador que é todo no Brasil. Não passa na primeira fase da Copa do Mundo. Está aí, você... olha o campeonato mundial lá no Japão, no Qatar, agora. Quem? O que foi? Perdeu? Foi o Flamengo? Perdeu para mim o time do México? O time, é, pô... Não, da Zará mesmo. Exato. Nesses tempos, não sei o que, perdeu para o time do México. Então, assim, há mais de 10 anos os caras não conseguem ganhar um campeonato e não vão ganhar tão cedo porque a diferença do nível do futebol daqui para lá é muito diferente. E quando eu digo que o futebol daqui é ruim, os caras não gostam, é ruim mesmo. Eu acho horrível, o Flamengo, o Palmeira, qualquer um deles. Para mim, é um pior que o outro. Esse é o Rui. Rui, vamos para o intervalo para a gente comer alguma coisa aí? Tranquilo. E já voltamos aí, pessoal. Legal. Fique à vontade. Opa, deixa eu tomar mais água aqui. Rádio Contendência N1 A Mega Fibra garante a melhor conexão para você. Quem tem a prova? Planos a partir de R$ 79,90 para você navegar sem estresse. Mande um WhatsApp para 419-9179-7662 em Contenda, Paraná em Balsa Nova 419-9198-6537 Visite a nossa loja física. Nosso endereço é Avenida São João 601 Contenda, Paraná Vem ser mega! Pensou em panificadora? Pensou em colher dourada? Tudo feito com carinho para você. As melhores produções de pães, bolos, salgados, doces e kit festa você só encontra na panificadora colher dourada. Uma empresa familiar que preza pela qualidade de cada produção. Toda a produção é de confecção própria. Tudo fresquinho para você. Aceitamos encomenda para festas, aniversários, datas comemorativas. Venha tomar um café conosco. Atendemos de segunda sala, das 7 da manhã às 19 horas e aos domingos das 8 às 13 horas. Avenida São João 470 Centro Ao lado do cartão WhatsApp 419-9650-6185 No Etogás seu dia a dia é facilitado. Ligou, pediu, chegou. Bom atendimento e agilidade na entrega. Temos água e carvão. Aqui você escolhe o brinde WhatsApp 419-9144-9360 ou 419-9648-4615 e se preferir 3810-1414 Na barbearia Mustache você sai diferente. com a autoestima lá nas nuvens. Sua aparência é importante. Um lugar específico que atende a necessidade masculina de se cuidar. Cabelo, barba e sobrancelha. Além do nosso ambiente masculino com mesa de bilhar, internet, barzinho e muita resenha. Agende já o seu horário. fale com o Paulo Soares WhatsApp 419-9990 1566 Conheça o espaço do 360 Fute Pub para você e sua família. Escolinha de futebol, aluguéis de quadro, lanchonete, estacionamento amplo e muito mais. Conheça também o hambúrguer mais famoso da casa, o Futebacon. Avenida das Américas 569 Contenda Paraná O WhatsApp 419-9695 9859 Vem! Aqui tem um bom espaço de esporte e recriação. Voltamos aí com o Rui Girardelo. Aí tá, a gente tá conversando em off. Tem muita coisa pra ser refeito, né? É, é ruim. Em provas do esporte, né? É verdade. Eu tava falando do amadorismo, né? Do esporte. Eu não falo do amadorismo do esporte, do atleta do MCB. É o amadorismo da administração, da gestão. Então, eu tava contando aqui e eu tive um projeto de handball em Curitiba que foi de 2002 a 2021. E dentro desse período, em sete anos, a gente foi campeão brasileiro, as meninas foram para a seleção brasileira. Uma escola de Estado, uma escola pública. pequena, de quatrocentos, quinhentos anos. Pra ter uma ideia, a organização era tanta. Nós tínhamos médico, nós tínhamos fisioterapeuta, nós tínhamos psicólogo, nós tínhamos fisiologista. Levava as meninas a fazer avaliação fisiológica. Então, assim, nós tínhamos equipe multidisciplinar, e tinha pedagoga que acompanhava a escola, porque as meninas viajavam muito, ia para o brasileiro, ia para a seleção, e a gente tinha que atender essas meninas. Nutricionista. Olha aí, você é nutricionista. E isso tudo numa escola de quatrocentos, quinhentos alunos, que joga handball, que não é um esporte conhecido no Brasil. Então, assim, como que a gente conseguiu isso? Com dinheiro? Não. Não com dinheiro. Era uma troca, um patrocínio, uma pessoa voluntária, uma parceria com a faculdade. Então, assim, corria atrás das coisas para ter uma estrutura do clube. Então, assim, eu vejo que os clubes tinham que correr atrás de alguma coisa. E aí, simplesmente, é lá um técnico, quando paga um técnico, os jogadores, e não tem alguém para cuidar do material, não tem um peso, não tem alguém para fazer marketing, entendeu? Uma comunicação, não tem nada. Então, assim, quando fala uma dor, não é só uma dor na questão de pagar o jogador ou não, é uma dor no sentido lá de administrativo. Relação às escolinhas de futebol da prefeitura, você tinha falado para mim que ia alocar as crianças, né? Isso. Como é que está lá? Já estão, rapaz, a gente bateu um recorde de inscrição. A gente terminou no ano passado com 50 e poucas crianças treinando, esse ano, de cara, já estourou esse número e já passou de 100 e poucos no início de espera. E aí, agora, com a mudança para o campo, que nós vamos ter mais um horário, o vôlei muda de horário, de local, a ginástica. O vôlei também, a ginástica, vão tudo lá na grama sintética também? Não, não. A ginástica está no centro do idoso, com o karatê, e o vôlei está indo para uma escola no espalco onde estamos organizando um local adequando para o vôlei para o internato. E aí, o campo de futebol fica só para o futebol. Então, nós temos mais horários, nós estamos contratando mais um professor. Então, nós temos quase que triplicar a capacidade de atender a luz. Então, algumas novidades aí que eu não posso falar. É isso que eu ia perguntar, não pode contar ainda, né? Tem umas novidades boas. Mas tem sim. e a gente vai ficar um negócio interessante. As escolinhas são muito boas. É assim, primeiro, porque o talento das crianças. As crianças são muito e tem meninos aí que têm um futuro como jogador. E segundo, é a qualidade dos profissionais que estão trabalhando. É o planejamento que está sendo feito. Então, nada está sendo... Se pegar ali o projeto pedagógico, por exemplo, que é o Atlético, ele não perde o que nós fazemos. Nós não perdemos. Olha aí, porque está pareado ali. Porque a minha área tem um trabalho a gente tem tudo definido os objetivos. Por exemplo, que a gente tinha com 10 anos, como é que tem que ser o equilíbrio, como é que tem que ser a coordenação, como é que tem que ser a força. Aos 12 anos, já muda. Tem que ser característica. então, a gente vai trabalhando a gente vai trabalhando aos pouquinhos cada faixa etária num processo pedagógico muito bem planejado. Então, assim, as primeiras competições, que nível de competição pode disputar. Então, assim, claro que ainda falta estrutura para melhorar isso, nós vamos trabalhar. Mas, assim, a escolha de futebol está sendo tratada com o maior carimbo possível. E vai melhorar ainda mais. umas ideias que a gente vai desenvolver a partir de ao lado. Rui, a gente sabe que tem muitas crianças que não têm condições de se locomover até a escola. Há algum tipo de projeto também da prefeitura junto também do departamento nos bairros, diretamente nos bairros ou só lá, assim, fazer unidades, sabe? Essa é uma ideia muito boa, né? De centralizar. Mas isso depende muito de aumentar a estrutura. Porque daí eu tenho que ter professores para mandar tem que ver em que local vai ser feito. Esse local tem que ser adequado, por exemplo, porque eu tenho que ter lugar para guardar material, estrutura de banheiro, sal. Segura, né? Segurança, acesso. Então, assim, isso é uma coisa mais complicada. A prefeitura está pensando em construir mais um campo. Então, assim, nós temos algumas ideias para fazer isso. Só que hoje ainda não é possível. Hoje ainda não é possível. Infelizmente, né? Com o aumento da estrutura, isso é possível fazer. Não hoje. é uma coisa a médio no caso. É claro que isso vai acontecer e não só no futebol. O que nós criamos é esse modelo de esporte que nós vamos colocar dentro das escolas. Ali. que é o principal, né? O preço principal. É mais ou menos o modelo cubano, né? O Cuba fazia muito sucesso no esporte, entre outras coisas políticas, mas a estrutura de formação deles era baseada na escola. Na escola, eles dividiam em faixa etária, eles estavam faixa etária, a criança fazia todos os esportes, daí ela fazia um esporte, daí dentro do esporte ela fazia e aí é o específico. É, né? Só voa, ele só levanta a boca. E aí, as pessoas, lá no Cuba, tinha esse modelo de pirâmide, assim, que ia tornando um atleta cada vez mais especializado. Legal. E é mais ou menos o que a gente quer fazer dentro das escolas. Não precisa, às vezes, tirar a criança dentro da escola para levar para o ginásio. Eu vou levar aqui, eu vou tirar a criança da escola para levar para o ginásio depois que ela já tenha a formação dela dentro da escola. Olha, que importante. É. Então, a gente pode usar as próprias aulas de educação física, pode usar o professor de educação física mesmo e, claro, a nossa equipe que vai ser itinerante. A nossa equipe vai viajar, andar pelas escolas para fazer esse trabalho. Eu acredito que a prefeitura também, juntamente do departamento, a prefeitura e o pessoal da cultura lá também não vai ficar só no esporte também, vai abranger em outras partes, tipo, até oficina profissionalizante, né, Rui? Eu acredito que vai ter também. Exatamente. Nessa área já... Não manda mais assim. Não manda mais assim. A gente sabe que... Com certeza, né? A cultura já faz um trabalho. Faz, eu vejo direto ali. O teatro, eles levam música, eles levam várias atividades, dança, para dentro das escolas. Então, o professor Joel Taborda, lá, escorrendo para brincar, com o almeida, com a rede de som, né, equipamento de monta, equipamento, né, o Hilário, com a Isabel e com a equipe deles, E, assim, tão lindo. A questão é levar para o mesmo, porque se você tirar, entra a questão do transporte. Não adianta eu concentrar toda a atividade em um lugar só, e como é que eu vou trazer as pessoas que estão longe desse lugar. Então, às vezes, é melhor eu levar a atividade para eles. Por exemplo, o rebol que eu estou fazendo é lá, e que estão novos, duas vezes por semana. Então, é mais fácil eu me deslocar para lá do que trazer 50 crianças para cá, que estão matriculados. Então, eu vou duas vezes, agora eu vou colocar mais um professor para ir uma vez, e aí vamos atender as crianças lá dentro da escola. Legal. Rui, eu quero agradecer a sua participação aqui. Foi uma participação rápida, mas espero você vir mais outras vezes aqui, e dessa vez com mais novidade ainda, e com certeza, eu sei disso, você está escondendo aí, de baixo do braço, no regulamento, mas não pode falar, mas ele vai vir outras vezes aqui, vai falar com a gente, e eu espero também que você convença aí o Fernando Gomes, o prefeito Mustardo, que vê os três aqui junto comigo aqui, falar comigo aqui, seria bem importante. Eles vêm, o Fernando sabe, gosta de falar pouco. Ah, ele vai dominar aqui, na verdade, eu vou deixar ele de cabeça de chave aqui. Ele vem aqui, já não corra. Com certeza. Eu vou ficar só olhando ali. E o prefeito vem, ele adora esporte, tudo que está sendo feito, é com aval dele. Ele gosta, ele vai, ele dá opinião. E a gente sabe que eles têm muito compromisso, muito compromisso. Que nem você também, demorou trazer o ruim aqui, não foi assim. A gente sabe, né? É verdade. A gente está bem sobrecarregado com esse período agora de maio e junho, muita competição, muitos jogos, muito evento, e nós estamos mexendo nessa documentação toda agora, de projeto de esporte que queremos, então, é licitação, é compra de material, é muita coisa. Então, assim, está bem sobrecarregado, mas a gente dá um rintinho sem vir atender, porque a gente gosta muito, a gente agradece muito o teu trabalho. e eu fico agradecendo que vocês me aceitarem, né? A imprensa é o quarto poder, né? Nossa, tá louco. E a gente precisa muito dessa parceria, precisa muito, né? Você tem um público grande, um público, né, fiel, e que... ginásio, das oito ao meio-dia, inclusive isso mesmo, pode falar. Às cinco, sempre tem alguém lá atendendo, né? O telefone é 998-91-1461. Rede social, é só o Instagram por enquanto, né? Instagram por enquanto, é. É Departamento de Esporte, acha lá, já consegue, né? Isso, já vai achar, Esporte Contena. Isso. Esporte Contena vai achar. Beleza, muito obrigado, um abraço, muito obrigado. O que tiver de pergunta aí que não deu pra me ler aqui, infelizmente, depois eu tiro aqui, a gente repassa por ruim lá, dúvidas também, a gente repassa, ele vai tirando a dúvida pessoal aí, beleza? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado, e vamos pra frente. Obrigado. Obrigado.